olá meus amigos do youtube bom dia boa tarde e boa noite serviço que a gente vai fazer aqui hoje é nessa bomba d'água aqui utilizada em tratores é a polia ela está afrouxando porque só utiliza essa única mosquinha aqui para travar e o que acontece o esforço é muito então ela roda aqui é no eixo do da bomba já tem um rasgo de chaveta como vocês veem aí mas na polia não então nós vamos fazer um rasgo de chaveta aqui para colocar uma chaveta e usar a mosca de contra apeto então fica ligado aí vamos ver como é que faz como que eu faço esse esse rasgo de chaveta no meu torno aqui na realidade quem acompanha meu canal aí já olhou o dispositivo que eu criei para fazer esse rasgo de chaveta interno galera fica aí deixe seu like compartilhe esse vídeo se inscreva no canal ajuda a gente aí valeu bom então esse aqui é o dispositivo que eu já fiz até algum tempo no canal aí eu uso para fazer o rasgo de chaveta interno e mostrar para vocês como é que eu faço para prender o galera para fazer o alinhamento simplesmente é usa a própria placa para fazer esse alinhamento E aí 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 Então depois que eu travo aqui na parte aí eu faço o aperto aqui ó E aí 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 Uma coisa que tem que ser feita aqui, amigos, é reduzir o torno para poder não ficar solta aqui a placa. Vou alinhar agora. Ok. Agora é só tirar as medidas para a gente ver quanto a gente tem que aprofundar aí no chaveta. E aí, galera, nós vamos ter que aprofundar três milímetros para começar a fazer aqui o nosso rebaixo. Então, nós vamos colocar a nossa ferramenta de costa encostada, zerar aqui a escala, um centésimo. Travar o carrinho. Tchau. 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 Sete Nove Tem que tirar mais Mais um milhinho tem E aí galera Rádio chaveta concluído E aí E aí E aí E aí E aí Serviço concluído Agora nós vamos colocar aqui um Trava rosca Nessa mosquinha E acredito que A partir de agora O cliente não vai ter aborrecimento Que você imagina Então Eu uso esse trava rosca aqui Muito bom Não precisa colocar muito galera Um pouquinho só E aí E aí E aí É isso aí galera Serviço concluído Vocês viram que o funcionamento do dispositivo de fazer rádio chaveta interno funciona perfeitamente Deixe aí seu comentário O que você achou desse vídeo O que você achou desse método de fazer rádio chaveta Compartilha esse vídeo Se inscreva Ative o sininho Deixe seu like Valeu Fui Ative o sininho